Olá pessoal do Noivo e Música, eu sou Pedro Marra Cerimonial e estou aqui hoje no Jardim Secreto com o Sr. Aldo Duarte, dono e proprietário deste local maravilhoso, que é um dos nossos destinos para casar na Serra Caterimense e que já foi tema de um dos vídeos do nosso YouTube do Noivo e Música. Sr. Aldo, muito obrigado por receber a gente aqui. Ah, eu que agradeço, foi um prazer enorme receber o meu amigo Pedro. Ah, eu fico muito feliz. Aqui pessoalmente, Sr. Aldo, eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores, digamos assim, do Noivo e Música, sobre um pouquinho da história do Jardim Secreto. Esse jardim, ele foi secreto até poucos dias. Ele é um refúgio da família que a gente adquiriu há 15 anos atrás. Não existia simplesmente nada, apenas um gramado, porque anteriormente era uma roça de cenoura. E todas essas árvores que você está vendo, Alan, dos da Patagônia, uma série de verdes, de plantas, tudo tem apenas 14 anos. Tem os plátanos canadenses, tem ácer japonês, tem maçã no jardim, tem queira que floresce em agosto, que fica fantástica. Tem muitas flores. Esse ano eu plantei em torno de 3.500 pés de flores diversas. Vai ficar muito colorida, a primavera já está sendo colorida, mas vai ficar muito mais, né? No mês agora de dezembro, vai ficar maravilhoso. Verão também. Ele tem todas as quatro estações muito bem marcadas, né, senhor? Muito bem marcadas. A estação fascinante aqui, para mim, é o outono. O outono é maravilhoso. Todas as árvores aqui caducam. Ali então, só tem duas espécies, que são camélia e podotartos, que mantém verde lá no povo. Tudo muda de cor. Inclusive, esse cérebro alemão, esse cérebro azulado, esse maravilhoso, ele chega a ficar como se fosse queimado. Ele fica marrom, fica belíssimo. E as folhas que caem aqui, é uma coisa fantástica. É um colchão de folhas dourado. Lembra muito labareda, sabe? Porque é um amarelo ouro, então o ouro com ponto, marrom, enfim, é muito bonito. Aí terminou o outono, caem todas as folhas, tudo fica adormecido, né? Então, é outro período maravilhoso, na época do inverno. E quando chega em agosto, mesmo no inverno já floresce narciso, flores de inverno, as peras florescem, os pés de ameixa, maçã. Ah, e também glicina. Nós temos uma glicina ali lá, muito linda agora, esse ano vai abrir uma glicina branca. E hortência, só de hortência, eu plantei 5 mil ramas de hortência. Meu Deus do céu! Então, tem hortência em volta do bosque, tem na subida de reaxe. Tem suculentas, tem flor de lótus, tem tudo, né? Suculentas tem muita flor de lótus, tem lupinos, alfinete, margarida, enfim, é uma variedade enorme de flores. A gente esteve aqui no Jardim Secreto em janeiro desse ano, de 2020, né? Foi, sim, sim. E, por coincidência, a gente está numa estação parecida, né? A gente está chegando no verão. Exatamente. E o jardim está muito mais bonito. E naquele tempo, o senhor estava construindo esse deck. O senhor estava com ideia de construir esse deck, né? Ah, estava com ideia. Esse deck foi construído recém. Eu vou pedir para a nossa câmera girl, Josie Sardar, chegar um pouquinho mais para trás, para mostrar esse deck maravilhoso. Ele é um deck para cerimônia. Para cerimônia, sim. Olha isso. Ele tem uma floreira, ele é rebordado com uma suculenta que floresce em amarelo, que é muito fantástico. Muito bom. E aqui nós temos um cenário, esses negros alemães, né? A primavera, o verão, são realmente muito bonitos. Que lindo. Tem muitos chachins também, chachins de 300 anos eu tenho chachins aqui. Uma coisa super rara, sabe? E sem contar os pássaros, né? Muito beija-flor. Tem um pássaro aqui, típico da serra, chamado Jacu, que ele parece um galo assim, enorme, preto. Eles vêm comer na composteira. Tem as curucacas. Tem muita coisa aqui. Tem muitos sapinhos na boca. Muito bom. Os peixinhos e tudo. E aqui a gente tem as pontes e tudo. É muito lindo esse lago que o senhor Aldo construiu. Depois de decorar casamentos por praticamente 50 anos, que está fazendo em 2021, né? O senhor abriu o Jardim Secreto para fazer esses Elob Men Weddings e os Mini Weddings aqui, né? Ok, exatamente. Como é que vai funcionar realmente essa dinâmica de fazer o casamento aqui? É o seguinte. Além da nossa assessoria, claro. A ideia foi da nossa amiga Josi Sardar, visionária. Ela que nos envolveu com essa ideia. E eu estou gostando, estou adorando, porque fazer festa durante o dia, nesse lugar maravilhoso, ter uma energia única, é uma coisa muito boa, sabe? E os profissionais que vêm são de alto nível. Então, todo mundo fica muito feliz. A música é maravilhosa. O buffet da Thaís Ponciano é uma maravilha. E tudo isso, junto com meus cenários aqui, realmente se torna algo bem especial. A gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês nesse vídeo, alguns dos cenários cinematográficos aqui do Jardim Secreto, mas nada substitui uma visita que pode ser feita comprando um passaporte. No Instagram do Jardim Secreto tem todas as informações para vocês comprarem o passaporte. Tem três tipos, né, senhor Aldo? Três tipos de formas de você curtir o Jardim Secreto. Então, tem o passaporte individual, que dá direito a você ficar aqui toda tarde. Tem uma visitação das duas às seis da tarde. A gente tem também aqui a parte de ensaios fotográficos, que serve tanto para noiva, gestante, aniversariante. Você quer fazer uma surpresa para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, para criar uma tarde maravilhosa. E também a locação do espaço pela diária, de manhã até o final da tarde também, para fazer o evento aqui. Gente, vocês precisam aproveitar o Jardim Secreto, igual a gente está aproveitando agora, com esse sol maravilhoso batendo, aquecendo, não só o corpo, mas aquecendo o coração. E estar aqui dentro do Jardim Secreto é vivenciar uma energia sem igual. Eu sou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui contigo, senhor Aldo. Que bom, eu sou muito grato por você ter vindo pela segunda vez e que a gente venha sempre. A Josi, de vez em quando, a gente tem conosco, o Maurício, e a gente está muito feliz com essa parceria. E outra coisa que eu queria falar, aqui é o lugar mais simples do mundo. Eu tento limitar a natureza, a simplicidade, mas uma inspiração divina, né? A gente consegue fazer maravilha. Às vezes me impressiona quando as pessoas vêm visitar, que gostam tanto, saem daqui tão que uma pessoa que não se encanta com a energia do lugar, eu acho que as pessoas hoje buscam simplicidade, autenticidade. É isso que o Jardim Secreto passa, entendeu? Isso é uma coisa que não tem preço. Quem vem vivenciar vai gostar. E os eventos que a gente faz, os Elop Man, os mini-weds, aniversários, é uma coisa muito legal, muito especial. É muito envolvente. Você não sente falta de música para dançar porque você se envolve com a natureza, o dia passa rápido. À tarde a gente serve um café da tarde com torta de maçã que eu mesmo faço, com os pãezinhos aqui da cidade, o mel de abelha que é famoso, os queijinhos. Então é maravilhoso. Inclusive na venda do passaporte a gente faz uma surpresa. Eu vou contar, claro, para o pessoal saber. Eu quebrou a surpresa. Eu quebrou a surpresa. Não, o pessoal tem que saber que além, ela paga o ingresso, mas no final da tarde a gente recebe eles para tomar um café ou no gazebo francês que tem no jardim ou no deck. Então a gente faz um café super agradável, simples, mas com muito carinho. E as pessoas aqui se encantam. Está de portas abertas para quem quiser visitar. Muito, muito obrigado. Agora sim, eu vou ser obrigada a terminar esse vídeo. Agradecer a Josi pela filmagem, viu Josi? Josi, né? E pelo carinho, pela parceria, por trazer a gente aqui mais uma vez. O Jardim Secreto está aberto para todos que quiserem conhecer e também realizar os seus sonhos aqui junto com a gente, Noiva e Música Josi Sardá e Aldo Duarte. E eu acho que vou terminar esse vídeo porque eu vou tomar esse meu café com torta de moça. Ah, vamos lá. Eu acho que é uma tarde, pessoal. É que é bom. Gratidão, Pedro. Noiva e Música. Obrigada sempre. Até a próxima. Obrigada, obrigada.